Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA aqui no canal da Hashtag Treinamentos. Eu sou o Diego e na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode pegar informações de tabelas, mas não só, dentro de qualquer site ali. Então, como você vai fazer web scraping com VBA de um jeito muito rápido. Você vai vir assim e falar, pô, não é possível, já aprendi várias formas. Essa eu tenho certeza que é a mais rápida que você vai conhecer. Show de bola! Agora a gente vai começar a fazer o seguinte. Larga um like no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir essa dica. Se inscreve no canal e clica no sininho, porque tem vídeo segunda a segunda aqui de Excel, VBA, Power BI, PowerPoint. Muito conteúdo maneiro. E me deixa aqui nos comentários também aquela sua sugestão de conteúdo que eu sempre vejo. Sugestões que vocês estão mandando ali. E se for uma sugestão maneira, eu sempre estou pegando para gravar aqui essas aulinhas para vocês. E antes de começar, aqui na descrição tem um mini curso gratuito de VBA para te ensinar muita coisa maneira. Se você está do zero, no meio ali, no avançado, tem muita coisa maneira que você vai pegar nesse mini curso que o pessoal da minha equipe vai escolher com muito carinho para vocês. Agora chega de blá 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 e bora ver como é que a gente pode pegar informações da internet. Repara só. Alt F11 ou Alt FN F11 para abrir o ambiente de VBA. E aqui eu tenho o meu gabarito. Meu arquivo já pronto com o meu códigozinho, curtinho o meu código. E ele faz o que? Ele vai pegar a tabela que está aqui nesse site. Vou dar um CTRL C. Vou abrir aqui o Google Chrome para mostrar para vocês o que tem nesse site. Show de bola. Dá uma olhada. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela em HTML. Então tem um site, que é um site que te ensina a criar tabelas em HTML. Mas aqui a gente não está entrando na parte de programação HTML. Eu só quero saber como pegar uma tabela e trazer essa tabela lá para o meu Excel. Aqui tem uma tabela. E se você desceu o site, tem mais uma tabela em algum outro lugar. Onde é que é? Aqui. Aqui temos uma outra tabela. Então perfeito. Vamos ver como é que a gente pode fazer de forma muito simples. Quer ver? Vou pegar todas as tabelas. F5. Deu uma carregadinha. Se eu vier aqui no meu ambiente do Excel, já está aqui. Sem formatação, do jeito bonitinho. Então primeira tabela, segunda tabela. Tenho certeza que você não achou que fosse tão rápido e tão simples como você vai ver que é. Mas rápido você já viu. Agora vamos ver se é simples. Então a gente pode pegar todas as tabelas que eu tenho ali dentro de uma página. Eu posso pegar uma tabela que é a minha escolha. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Aqui ao invés de All Tables, eu vou mudar para Specified Tables. E aqui eu vou escolher isso daqui. O App Tables eu quero a primeira. Vou dar um F5. Ele deu uma carregadinha lá. Se eu entrar aqui, está lá. Pegou só a primeira para mim. Ou eu posso pegar a página inteira. Comenta esse aqui de novo. Apaga isso aqui. Igual All Tables. Opa. Isso aqui era a mesma coisa que eu já estava. Igual a Entire Page. Que vai pegar a página inteira. F5. Espera um pouquinho. Volta aqui. Está lá a página inteira. Página, página, página. Quando tem uma tabela. Está lá a tabela direitinha. Desce, desce, desce. Vou ter uma outra tabela lá no final. Tem a página inteira. Lógico que não está formatada a parte que não é formatada. Mas ele consegue pegar as informações de forma muito fácil. Show de bola. Vamos fazer o que agora? Como é que eu escrevi esse código? Repara só. A grande sacada disso daqui não é integrar o VBA com o Selenium. Que eu já mostrei em algumas aulas. Vou pedir aqui para o pessoal da edição colocar um card aqui para vocês. É que a gente instala o Selenium. Vem aqui. Ferramentas, referências. E aqui a gente tem que habilitar o Selenium. Que é esse daqui. Desce, cadê? Selenium Type Library. Aqui está em ordem. Aqui, Selenium Type Library. Eu habilito ele e abro o Selenium. Que é uma forma de me comunicar com o navegador. Google Chrome, Firefox e por aí vai. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Forma número 1. Forma número 2. Que já não existe mais se você tiver o Windows 11, por exemplo. É utilizar o Internet Explorer. Que é nativo do VBA. Então a gente consegue entrar nele sem precisar instalar alguma coisa. Como é o caso do Selenium. Mas se você tem o Windows 11, nem tem mais Internet Explorer. Isso não funciona mais. E tem vários sites que nem rodam mais no Internet Explorer. E outra forma que a gente tem é utilizando o método HTTP da Microsoft. Que é uma biblioteca que a gente tem aqui. Ferramentas, referências. E a gente tem também. Ela já vem nativa aqui. E a gente consegue rodar essa daí. Mas se ela não estiver habilitada, você vai ter que descer e procurar por Microsoft XML. Pronto. V3 ou V6, você pega o que estiver mais recente aqui para você. Se habilita. Que aí você vai ter a biblioteca Microsoft XML HTTP. Beleza? Mas essa outra forma, o pulo do gato aqui dela, é utilizar as Query Tables. Que ele consegue fazer essas pesquisas muito rapidamente ali na web. Então vamos ver o que a gente tem aqui no nosso código. Que é relativamente simples. Primeiro de tudo. Vou declarar as minhas variáveis que eu vou utilizar. Primeiro, uma variável para eu ter o site que eu vou entrar. Site. E aqui eu vou declarar como um string. Porque ela está recebendo um texto que está entre aspas. Beleza? Vou utilizar a nossa tabela como uma Query Table. Então a tabela vai ser a informação que vai guardar lá a tabela do site. Então ele vai pegar. E essa tabela pode ser uma tabela. Todas as tabelas. Ou pode ser o site todo. Como a gente viu aqui nas opções de seleção. Beleza? E aqui eu vou colocar tabela existente como Query Table. Isso daqui vai ficar para daqui a pouco. Que eu vou fazer o seguinte. Vou tirar isso daqui. Vou deixar isso daqui como comentário. Isso daqui é um segundo passo. Por que isso daqui é um segundo passo? A gente vai ver daqui a pouco. Então imagina que a gente só tem isso. E a gente vai vir para cá. E aí para eu fazer isso eu preciso fazer o que? Apagar toda essa referência que eu tenho aqui. Então eu vou dar um Ctrl T. Ctrl menos. E eu vou apagar tudo aqui. Só que repara. Se eu vier aqui em consultas e conexões. Eu não deveria ter absolutamente nada. Mas eu tenho aqui conexão com aquela informação que eu busquei. Então tem que virar o botão direito. Excluir. E botão direito. Excluir. Então aqui eu já basicamente dei um spoiler do que é isso daqui. Ele vai fazer o que? Limpar todas as Query Tables que ele tem aqui na minha aba. E também limpar as informações. Porque limpar o Query Table é limpar a conexão. Limpar os dados é limpar o que eu tenho escrito ali. Então a gente vai fazer isso daqui a pouco. Antes disso. Vamos primeiro pegar a informação de uma Query Table. Que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Coloco lá dentro da minha variável. URL Site. Ela vai receber o que? O texto. O site que você quer entrar. E se você tiver um outro site que tem outra tabela. É só você trocar isso daqui. Para o seu site que você quer acessar. É porque eu pensei aqui um site que tivesse uma tabela em HTML. Aí eu lembrei desse daqui. Podem ter vários outros ali com diversas outras aplicações. Depois. Set. Tabela. Igual a isso tudo aqui. Primeiro de tudo. Por que a gente vai usar esse set? Porque a minha tabela não vai ser uma variável simples. Não vai ser. Por exemplo. Ela não vai armazenar uma informação. Um texto. Ela não vai armazenar um número. Ela não vai armazenar uma data. Ela vai armazenar uma Query Table. Que é um objeto complexo. Que ela tem propriedades. Ela tem ferramentas. Ela tem um monte de coisa dentro dela. Vou pedir para o pessoal aqui. De edição para colocar uma aulazinha. Onde a gente explica a diferença. Dessas declarações de variáveis. Set. Quando eu uso o DIN. Quando eu uso o set. Quando eu não uso nada. Aí você vai matar essa dúvida de uma vez por todas. Mas de modo geral. A gente usa o set. Quando as variáveis são complexas. E a gente não usa nada. Quando a variável é uma variável simples. Essa é lógico. Uma simplificação disso tudo. Mas nessa aula lá. Eu te explico com mais detalhes. Beleza. A variável tabela vai receber o que? Minha base. Minha aba dados. Então. A aba dados. A aba dados. É a única aba que eu tenho aqui. Ponto query tables. O que eu vou fazer com ela? Ponto query tables. Ponto add. Então. Eu vou adicionar uma query table. Na minha aba dados. Show de bola. Como é que eu adiciono uma query table? Eu tenho que passar alguns parâmetros para ela. Como é que eu vou passar o parâmetro? Ele tem que ficar assim. No final das contas. Eu tenho que dizer isso aqui. Aqui ó. An, control c, control v. Então eu tenho que colocar. Abre aspas. URL. Ponto e vírgula. E o site que ele vai acessar. Esse daqui é o meu primeiro parâmetro. Só que eu não quero deixar esse site fixo aqui. Eu quero poder variar esse site. Dependendo do que eu tiver dentro dessa minha variável. Então ó. Coloco aqui o texto. E eu vou juntar com o texto da minha variável. Perfeito. Fechei o meu primeiro argumento. Que é onde passo. Qual vai ser o lugar que o meu query table vai acessar. Perfeito. A segunda informação é. Aonde que eu vou colocar essa sua query table? Essa sua informação. Essa conexão ali que você está criando. Vou colocar na aba dados. Na célula A1. A aba dados. Célula A1. Show de bola. Fez isso daqui. Agora. Já tem essas informações. Como é que eu vou pegar? O que eu quero pegar desse meu site aqui? Eu quero pegar a página inteira? Eu quero pegar uma única tabela? Eu quero formatar do jeito que está lá no site? Eu quero fazer o que com ela? Então a gente tem que mexer em alguns parâmetros. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Tenho quatro parâmetros. Três parâmetros. E eu tenho uma ação que eu vou fazer aqui. Vou até separar para você. Primeiro. Tabela ponto. A gente vai fazer o seguinte. Ponto. Ele já me mostra todas as propriedades ou ações que eu posso fazer com um Query Table. Vem aqui. Web Selection Type. Que é o tipo de seleção que eu vou fazer ali. E eu coloco igual. E eu tenho as minhas três opções. Opção número um. All Tables. Todas as tabelas. Que foi aquela primeira opção que a gente tinha usado. Que ele me mostrou as duas tabelas. Opção número dois. Entire Page. Ele vai pegar a página inteira e vai tacar ali na minha célula A1. E opção número três. Specified Tables. Se você sabe que tem 15 tabelas. Mas a tabela que você quer pegar é sempre a décima segunda. Você vem aqui no Specified Tables. E só joga ali a tabela 12. Vamos colocar Specified Tables. E aqui a gente diz qual é a tabela que a gente pega. Então. Tabela ponto. Web Tables. Vamos igual a entre aspas 1. Eu tenho que colocar como um texto o número da nossa tabela que a gente quer. A gente quer a primeira. A gente coloca 1. Última coisa que a gente vai passar aqui de parâmetro. Tem vários outros. Mas os principais aqui. A gente vai colocar tabela ponto Web Formatting. Igual a. A gente tem três opções. Eu vou pegar toda a formatação ali da minha tabela. None. E esse daqui vai variar um pouco. Vai depender dos dados que você está puxando. E aí eu geralmente uso ou All ou None. None quando eu não quero puxar nenhuma formatação. Que era do jeito que estava. E All se você quiser que ela venha exatamente do jeito que ela está aqui. Então vai vir desse jeito. Mudando ali as cores de uma para a outra. Vai vir negrito e coisa do tipo. Você pode testar as duas. Então igual. Posso colocar aqui. None. Quando eu vier aqui. Para a gente fechar isso tudo. Tabela ponto Refresh. Por quê? Isso daqui é uma conexão. Uma Query Table. Uma conexão. Da sua planilha. Com essa URL. Que a gente criou essa conexão aqui. Beleza. Depois de eu mudar esses parâmetros. Eu tenho que fazer o que para ela? Ó. Atualiza a tabela. Aí ela foi lá e atualizou. Esse Refresh. É esse atualizar. Beleza. O que eu faço agora? F5. Abra a minha planilha. Você viu que ali. Se você voltar no vídeo. Um segundinho. Vai estar lá. É. Obtendo dados. Que foi quando ele estava conectando. Aqui ó. Dei um zoom. Mas quando ele estava pegando as informações lá da minha tabela. Então ó. Pegou a primeira tabela que eu tinha aqui ó. No meu site. Está aqui direitinho. Perfeitinho. Muito bacana de fazer isso. Agora. Eu posso querer pegar essas informações com formatação. Então o que eu teria que mudar? Isso daqui ó. Vai igual a All. Posso vir aqui ó. F5. Ele deu uma carregadinha. E já está tudo prontinho. Repara lá ó. Puxou algumas das formatações. Não vem certinho como está lá. Mas a grande maioria ó. Colocou em negrito. Mudou aqui um pouco o fundo. Já tem borda. Então ó. Já está um pouquinho diferente. Show de bola. O que aconteceu? Quando eu coloquei uma conexão. Já existindo outra. Ele colocou a conexão. Onde a gente pediu. Só que ele empurrou as outras para o lado. Então é aí que a gente entra nessa primeira parte. Que a gente vai fazer o que? Antes de criar uma nova conexão. Eu vou limpar todas as conexões existentes nessa tabela. Então é como se eu viesse aqui ó. Dados. Consultas. Vou excluir todas essas conexões. E depois de excluir minha conexão ó. Excluir. Ok. Repara. Ele não apaga o texto. Ele não apaga o conteúdo ó. Botão direito. Excluir. Ok. Eu não apaguei. Então aqui. Eu vou excluir as conexões. Aqui. Eu vou fazer isso aqui ó. Ctrl T. Ctrl T. Ctrl menos. Tirei. Deletei. Todas as informações que eu tinha ali. Vamos fazer isso agora no VBA. Para isso ficar tudo automático. Então ó. Vou limpar isso aqui ó. Comentário. DIN. Tabela existente. Que são todas as tabelas que eu já tenho na minha aba. O que eu vou fazer? Percorrer todas as tabelas existentes. Dentro da minha aba dados. Query Tables. Então ele vai pegar todas as Query Tables que eu tenho nessa aba. E vai colocar aqui dentro dessa variável. E aí ele vai pôr. Primeira Query Tables. Segunda. Terceira. E se tiver. Se não tiver nenhuma ele vem direto para baixo. Agora. Se tiver alguma. O que ele vai fazer? Tabela existente. Ponto. Deleta. Ele vai deletar a conexão. O que ele faz aqui dentro? Vai percorrer todas as Query Tables. Dessa aba. Nessa variável. E aí ó. Toda. Cada uma delas. Eu vou deletando. Se quiser uma aula específica de ForEach. Cardzinho aqui. Para você aprender esse estudo de repetição. Que ó. É muito boa. Eu uso bastante. E você também vai usar. Quando você aprender. Depois de ter feito isso. Excluímos todas as conexões. O que eu tenho que fazer? Aquele. Ctrl T. Ctrl menos. Como é que eu faço isso? Sheets. Dados. A aba. Dados. Ponto Cells. É basicamente fazer isso daqui. Clicar nessa quininha. Ele seleciona todas as células da minha aba. E aqui ó. Ponto Clear. Ele vai apagar. E eu posso utilizar também o ponto Delete. O ponto Clear é muito mais um Delete. Aí eu chegar aqui ó. Por exemplo. É. Escrever. Diego. Hashtag. E vou fazer o seguinte. Vou colocar com uma formatação. Aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ctrl C. Ctrl V. Se eu chegar aqui e apertar Delete. O que ele fez? Ele apagou as informações. O Delete do seu teclado. É eu chegar aqui e escrever. Clear. Beleza? Agora. Eu chegar aqui e colocar Ctrl Menos. E ele pedir para excluir as informações. Aí ele diz se quer deslocar para a esquerda ou para cima. Eu venho aqui ó. O que ele faz? Ele some com as células. Elas não existem mais. Para eu fazer isso. Eu tenho que vir aqui e colocar Delete. Então tem essas sutis diferenças ali. Vai depender de como você quer tirar essas informações. E aqui você tem como dizer também aquilo que ele tinha perguntado. Ctrl Menos. Se você quer jogar para a esquerda. Ou se você quer jogar para cima. E a gente coloca assim ó. Ah. Vou jogar para cima. Vou colocar Shift. Dois pontos igual. XL. Up. Perfeito. Ele vai deletar ali para minhas informações. Agora ó. Vou apagar esse aqui também. Toda vez que ele for rodar esse código. Vamos agora pegar a tabela toda. Então ó. Igual. Entire page. E aqui eu vou deixar como comentário. Porque se eu quero a tabela toda. A planilha toda. Eu não quero selecionar. Vou dar o F5. Ele apagou tudo que eu tinha. Apagou as informações. E tacou a tabela toda ali para mim. Só que repara. Ele pegou a formatação ó. Lá do nosso site ó. Aqui pegou. Pegou a formatação. Não era isso que eu queria. Eu quero fazer o que? Eu quero que ele não pegue nenhuma formatação. Então eu tiro ó. Igual. Nami. Vou fazer ó. F5. Deu uma carregadinha. Limpou ó. Não tem mais absolutamente nada do que ele tinha antes. E agora só está lá. Bonitinho. Então esse é o jeito que você consegue. E tem vários parâmetros. Várias coisas que você consegue brincar aí. Para você pegar informações ali da web. Tabelas ou a página toda ó. De forma muito rápida. Usando Query Tables. Sem precisar instalar nada. Só com as coisas que já existem ali. Dentro do seu VBA. Espero que você tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários. Se você curtiu ou não essa nova forma. Eu já tinha mostrado. A parte do Internet Explorer. Que é difícil de se usar hoje em dia. Selenium. Que é bem utilizada ainda. XML e HTTP. E tem essa do Query Tables. Espero que você tenha gostado. Me diz aí nos comentários. Like no vídeo. Se inscreve no canal. E eu te vejo na próxima aula.